Bom dia, pessoal. E aí, sétimo ano? Hoje eu ia apresentar para vocês, ó, Confúcio, o filósofo das manhãs. A aula, claro, filosofia. Tia deixou lá no portal as orientações do passo a passo do que você fazer, mas vamos ter uma conversinha aqui para direcionar um pouquinho esse pensamento durante a sua leitura, tá certo? Vou colocar uma paginazinha só hoje para ser estudada, mas vai ter bastante reflexão em cima desse tema. Você vai ver lá no portal que eu escolhi, ó, página 15, tá certo? O título vai ser realidade ou ficção. Realidade nós já tratamos esse assunto, já discutimos algumas vezes em sala de aula. Então, reflita outra vez e pense o que é realidade. Realidade é só aquilo que eu enxergo ou existe outro tipo de realidade, tá certo? E ficção? Não vamos cair no erro de falar que ficção é uma história de mentira, lembra? Ficção é uma história inventada ou idealizada por alguém. Ela parte da imaginação de alguém para ela ser criada. Então, ó, não é uma história de mentira, é uma história criada, tá certo? Vou ler os trechinhos do texto com vocês para dar um norte aí no seu pensamento, tá certo? Lá no comecinho do texto vai ter um pedacinho que vai falar assim, ó, Aristóteles afirmou que o ser humano é o mais imitador dos animais. A gente sempre falou disso em sala também, não é? Por exemplo, nós, como a gente aprende a falar, a ouvir, a andar, a se vestir, a comer, tudo isso por observação, tá certo? O ser humano desde pequeno, ele vai imitando o meio em que ele está inserido, não é? Se eu vou nascer aqui no Brasil, mesmo que eu não fosse para a escola, eu aprenderia a língua portuguesa. Por quê? Eu observo meus pais falando, eu observo meus amigos falando, meus parentes falando. Se eu confusso falasse, ele falaria a língua portuguesa, mas ó, é chinês, hein? Aí ó, um pandinha. E se eu nasço em outro país, obviamente eu vou aprender uma outra língua. Eu nasci na China, eu vou aprender a falar a língua do país, não é isso? Não tem como eu nascer num país e sem observação aprender um outro idioma. Para isso eu vou me aprofundar com estudos, mas naturalmente eu aprendo aqui, ali o meio em que eu estou inserido, tá certo? Assim como a forma da gente se vestir, ela é adequada para o meio em que a gente está ali inserido. Se eu vou vestir short e camiseta, eu vou me sentir confortável daquela maneira, por quê? As pessoas à minha volta tem aquele modo de vestir, então eu vou me sentir confortável. Se eu tiver nascido lá no Marrocos, por exemplo, isso já não vai ser natural, porque o avestimento das pessoas naquele local é muito diferente da nossa, tá certo? Seguindo a leitura, ele vai ter um trecho muito interessante que ele fala assim ó, Aristóteles afirmou ainda que apreciamos as obras de arte quando elas imitam algo de um modo convincente, ou seja, quando olhamos para uma delas e logo pensamos, isso parece real ou isso poderia ser real. Juntando a filosofia com a arte aí, o que que ele pretende que a gente pense? Quando a gente assiste, por exemplo, uma novela, um filme, a gente tem sempre esse pensamento, é uma história que foi criada por alguém, mas são personagens que eles poderiam ser da vida real? Poderiam. Eles poderiam ser um vizinho? Poderia ser a nossa vida sendo retratada ali? Poderia. O que que eu preciso que vocês pensem aí ó, qual a importância então da arte ficcional, das criações nossas, né? Seja nos filmes, nas novelas, nos livros, elas têm algo a nos ensinar, algo que ela quer que a gente observe, ela coloca uma lupa em algum assunto, não é isso? Para aumentar aquela visão, para que a gente passe a fazer uma reflexão a respeito daquele assunto. Se a história traz, por exemplo, violência contra a mulher, discriminação, bullying, ele quer que a gente observe aquilo mais de perto. Aquilo poderia ser real? Poderia. Mesmo tendo sido criado, inventado por um autor, aquela história poderia estar acontecendo em algum local. Alguém poderia estar sendo discriminado em relação à sua raça, em relação à sua religião. Uma pessoa poderia estar sendo abusada de alguma forma, seja ela mentalmente ou fisicamente, então são histórias que mesmo que aquele ator que está interpretando naquele momento não seja a pessoa que sofre aquele mal, mas aquela coisa, aquele mal pode estar acontecendo em outro local. Então, essa história parece real e ela poderia ser real. Pense a respeito disso, tá certo? No finalzinho do nosso texto, ele vai falar assim ó, vou ler esse trecho com vocês. Contudo, quando se pensa dessa maneira, será que uma nova realidade passa a existir ao lado da anterior? Quando eu vejo uma história ficcional, eu tenho uma realidade paralela a partir daí? Pense sobre isso. Não vai dar para trocar ideia com os colegas, mas você vai formar o seu pensamento, ok? E ele segue assim ó, se acreditarmos em algo, isso passa a existir de algum modo? Pense aí. Ou ser pensado não é um critério suficiente para se afirmar que algo existe? A partir do momento que eu penso em alguma coisa, ela vai existir de alguma maneira? Que não no mundo real, mas ela passa a existir pelo menos no pensamento, na reflexão de alguém, tá? Vamos seguir aí. Perguntas como essas podem nos ajudar a refletir sobre a ficção. Então, lembra, o que é ficção? Os textos escritos, seja em livros, seja em contos, os textos representados, seja em filmes, seja em novela, por exemplo, tá certo? Mas a ficção, ela afinal, vou continuar aqui o texto, ó, afinal, um dos critérios mais utilizados para que as pessoas possam afirmar que algo existe é um fato, é o fato de percebê-las com a ajuda dos sentimentos. Quando eu crio algo, ele, mesmo que não exista no mundo real, ele vai ter necessariamente que partir de algum sentimento, algo que eu vi, algo que eu presenciei, ou algo que eu queira chamar atenção. Alguma coisa que toque em mim e eu queira que toque no outro. Pensa nisso. E por meio das obras de ficção, podemos ver e ouvir as coisas imaginárias, não é isso? Isso passa a fazer parte do mundo real? Nem que seja na nossa cabeça? Além disso, não podemos ver ou ouvir, tocar ou sentir muitas coisas que a maioria das pessoas afirma que existem. Se eu digo que alguma coisa que a maioria das pessoas não está enxergando, ela existe, a partir dos sentimentos, ou de minhas crenças, essa coisa eu posso afirmar que ela existe, mesmo ela existe só para mim. Por exemplo, vamos dar um exemplo real, não é? As pessoas que são cristãs, no Brasil nós temos a maioria das pessoas que são cristãs, Deus, por exemplo, a gente não vê, mas muita gente afirma que ele existe. Elas já viram? Possivelmente não, mas de alguma maneira elas sentem que aquilo é real. Isso é real, então, ou é uma história ficcional? Reflitam a respeito do assunto, tá certo? Terminem de ler, leia bem os textos. E eu não coloquei, gente, as atividades das páginas seguintes para vocês fazerem na apostila, tá? Página 16 e página 17. Eu fiz um roteirinho um pouquinho mais simples de você seguir. Lá no passo 4, eu minuciei, especifiquei as perguntas, coloquei uma a uma, que a atividade que você vai fazer é copie as perguntas no seu caderno. Se você não tem um caderno de filosofia, então faça na folhinha Xamex, aquela folhinha sulfite, tá? Guarde na sua pastinha que vocês vão me entregar no retorno das nossas aulas, tá? Então, eu separei todas as perguntas que traz aqui na página, em uma lista, lá no seu arquivo do portal, que você vai copiar e responder. Claro que você vai fazer isso depois de refletir. Você não tem o confuso para trocar ideia, mas troca ideia aí com o seu cérebrozinho que está funcionando bem, tá certo? Deixei no item anterior, no item 3, perdão, no item 3, um videozinho para servir de complemento. No texto anterior, a apostila trazia uma reflexão sobre o mito da caverna de Platão. Então, esse vídeo aqui junta um pouquinho daquilo com um pouquinho do que a gente está discutindo hoje. Lembra aqui, olha só, que a gente fala de imagem, daquilo que a gente cria na nossa mente. Platão dizia no mito da caverna em que as pessoas, elas faziam as suas conclusões, tiravam as suas conclusões a partir de imagem que elas viam passando no fundo da caverna. Não era isso? Elas não viam a imagem, elas imaginavam o que aquilo poderia ser. Será que aquilo era real? Ou aquela realidade elas criavam por si mesmas? Lembra que um dos escravos foge da caverna, ao sair da caverna ele vê um mundo diferente do que ele enxergava dentro da caverna. Então, ele tinha uma imaginação lá dentro, pelas sombras que eram refletidas na parede da caverna. Mas aquilo era a realidade? Ou a realidade era aquilo que ele viu ao sair da caverna? Então, o vídeo ele é bem divertidozinho, assista antes de fazer as suas atividades, antes de responder as perguntas. Quando você concluir seus pensamentos, fez a leitura, assistiu o vídeo, refletiu sobre o assunto, responda as suas perguntas. Se a gente tiver uma curiosidade em discutir, aprofundar esse assunto no nosso retorno, claramente a gente vai voltar a esse tema, tá certo? Por enquanto, e eu vou precisar dessa segunda atividade no nosso retorno, eu peço pra você, deixa eu ver aqui, no finalzinho, ó. Depois das perguntas, eu coloquei uma segunda atividade pra você fazer, que é a atividade que estaria na página 17, mas eu reformulei ela pra ficar um pouquinho mais simples pra gente fazer em casa, tá certo? Você vai, a partir do que você pensou, você vai pegar palavrinhas que apareceram nas nossas discussões anteriores e, a partir dessas palavras, você vai criar uma história ficcional sua, tá certo? Eu coloquei as palavras, ó, alma, borboleta, caverna, filósofo, realidade e aparência. São seis palavrinhas que você vai escolher uma delas e vai escrever uma história ficcional baseado nessa palavra. Não precisa colocar todas as palavras na sua história, tá certo? Vai escolher uma delas, alma, borboleta, caverna, filósofo, realidade ou aparência. Claro, se você tiver vontade de mesclar mais de uma, fique à vontade. O que eu quero de vocês é que sejam bem criativos e imagine uma história ficcional, a partir, então, dessa palavra, escreva uma história ficcional. Tia, tem que ser muito grande? Não, faça uma história com começo, meio e fim. Possivelmente, você vai fazer uma história como se fosse um conto que dá uma página, né? Uma paginazinha assim de uma folha. Quem quiser fazer uma história um pouco maior, sinta-se à vontade, mas lembre que você vai pontuar que é uma história ficcional, você pode baseá-la na realidade ou você pode criar também seres imaginários. Se a gente for pensar nas grandes histórias criadas por aí, eu posso mesclar as duas coisas. A gente que é fã do Harry Potter, Confúcio também é, A gente vai ver que eu tenho histórias, vivências que podem acontecer no nosso mundo real, mas ele traz seres do imaginário, bruxas, dragões, também não sei se não existe não, tá? E você pode mesclar as duas coisas. Seja criativo, reflita sobre o assunto e cria uma história aí pra gente apresentar um pro outro no retorno das nossas aulas, tá certo? Por enquanto, a aula dessa manhã fica por aqui. Confúcio se despede aqui de casa e até a próxima!